Vocês devem ter ficado sabendo que na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, no último dia 2 de outubro de 2013, os senadores, por maioria, rejeitaram a proposta para instituir o voto facultativo no Brasil, ou seja, hoje o voto é obrigatório, ou seja, viola a sua liberdade individual de escolha, você é obrigado a votar. Então eu vou comentar aqui sobre as infelizes declarações de alguns senadores. A começar aí pelo Aloysio Nunes, PSDB de São Paulo. Ao diminuir o número de eleitores, poderá fazer aumentar o preço do voto. É uma questão mercadológica, de oferta e de procura. Ou seja, ao dizer que o preço do voto vai ficar mais caro, então ele está pensando apenas nele, ele não está pensando na sua liberdade individual. O Aloysio Nunes despreza a liberdade. E deixar claro aqui, já adiantar, o PSDB hoje se esforça para ficar igual o PT. PT e PSDB estão extremamente parecidos, cada vez mais próximos. Hoje você tem que ficar escolhendo entre um socialista ou um social-democrata que não muda muita coisa. E claro, não poderia faltar um do PT. Humberto Costa, PT Pernambuco. Estou convencido de que o voto obrigatório tem de ser mandido para o fortalecimento da nossa democracia. Sempre defendendo um sistema falido. Eu concordo que o voto é um direito do cidadão para decidir sobre o futuro político do seu país, mas entendo também que deve ser um dever. Um dever que, por intermédio da sua opinião, da sua manifestação, poderá definir os rumos da sua cidade, do seu estado e do seu país. Olha que discurso bonitinho, né? O petista preocupado com o futuro, né? Na verdade, está preocupado com o futuro, é só dele. Mais nada. Nós conhecemos a realidade brasileira e sabemos como o voto facultativo será estimulado não para aperfeiçoar, mas para desvirtuar a democracia. Isso foi o que falou o senador Luiz Henrique, PMDB de Santa Catarina. Outro ditador aí nessa mafia estatal. Ou seja, ele agora tem procuração para falar em nome de todos? Ele fala em nome de todo mundo? Alguém vai falar assim, ah, mas ele foi eleito representante. Bom, eu nem sequer pedi pelo estado. Por que ele está falando por mim? Eu não dei procuração para falar por mim. Inclusive, não saiu no vídeo, mas ele fez o seguinte comentário. O voto facultativo, em vez da exaltação da liberdade do eleitor... Olha a mentira! Ele ainda tem coragem de usar a palavra liberdade. Ele não defende a sua liberdade. Continuando, vai ser estabelecimento do sistema de submissão da vontade do eleitor às corporações, às entidades financeiras. Então tá, olha esse Luiz Henrique. O que ele já foi acusado, né? Está sofrendo processo aí no Supremo Tribunal Federal. Olha aí. Ações penais por falsidade ideológica, crimes de responsabilidade, prevaricação, inquérito tal por crimes de imprensa, também acusado de ser autopromovido utilizando verba pública, né? E, enfim... E recebe, né? Claro que recebe doação de corporações. Então, quem é ele para falar que o eleitor estará submetido ao interesse das corporações se ele mesmo está? Depois, a outra vagabunda chamada Ana Rita, né? PT Espírito Santo. Nós vivemos numa democracia que não está suficientemente consolidada nem vivenciada pelos cidadãos e cidadãs brasileiros. As pessoas ainda não têm plena consciência dos seus direitos. Estamos num processo de consolidação. Eu dei procuração para ela falar da minha pessoa? Claro que não. Alguém aqui deu procuração para ela falar de você? Não. Então como é que ela fala dos brasileiros? Ela fala que vocês não estão preparados, se tratando como crianças? De novo, só está pensando no interesse pessoal dela. Aí, o socialista, né? Randolf Rodrigues, pessoal do Amapá. Outro socialista vagabundo que vive de mamar nas tetas do Estado. O brasileiro, por natureza, gosta de eleição. De novo, cometeu o mesmo erro. Eu não te dei procuração para falar de mim. Então não vem falar de mim. Fala de você. Só há três coisas que mobilizam os brasileiros. Carnaval, futebol e eleições. É uma imposição também democrática. Olha o autoritarismo desse sujeito. O sujeito, ele acha que tem procuração para falar de todo mundo. Ele define as únicas três coisas que ele acha que mobilizam todos os brasileiros. Você acha o reizinho agora para falar em nome de todos. E ainda fala em imposição democrática. Ou seja, é um sujeito perigosíssimo, né? Um sujeito que não mede esforços para forçar a goela abaixo o que ele bem entender. Cuidado com o socialista. Cuidado com o pessoal. Inclusive, esse pessoal tem liberdade no nome, né? Eles não sabem o que é liberdade. Socialismo e liberdade são incompatíveis. E aí, um outro velho escroto chamado Pedro Simão, né? Do Rio Grande do Sul. É imprevisível saber o que vai acontecer no país se o voto for facultativo. A obrigatoriedade de votar já faz com que as pessoas que tenham que falar sobre política tenham que discutir isso. Ou seja, outro velho autoritário ditador. E pior, burro, né? Porque se ele não consegue prever o que vai acontecer... Quer dizer, então quem é ele para se achar apto a representar alguém, né? O sujeito recebe salário, tem um mandato aí para decidir inúmeras questões e não tem capacidade nem de prever o que vai acontecer com o voto facultativo. A gente sabe o que vai acontecer. Vai ter menos eleitores. As pessoas terão mais liberdade, que é o que deve ser defendido agora. Esses velhos não defendem a liberdade. Nunca defenderam. Aí, um outro aqui. Cássio Cunha Lima, PSDB, Paraíba. É um direito e um dever. Olha só. Um direito e um dever. Não é? Ou seja, outro ditadorzinho aí no Senado. E também Eduardo Suplicy, PT de São Paulo. Um dos maiores parasitas aí do Senado. Já está há muito tempo sendo reeleito. É só isso que sabe fazer na vida. Mamá, mamá e mamá. Ele participa de todas as manifestações, de tudo onde ele pode aparecer. E nesse caso, ele ficou convenientemente quietinho, confortavelmente quietinho para garantir o seu eleitorado. Enfim, eu não vou comentar todo. Se vocês quiserem ver a lista, está na descrição. Para quem ainda não viu o meu vídeo, democracia igual ditadura, assista, porque se aplica exatamente nesse caso. É um exemplo claro e prático, real, de por que democracia igual ditadura. É um sistema baseado na obrigação. Ou seja, desde o momento que você paga imposto, que é roubo, você já está sendo obrigado a financiar algo que você não pediu. Portanto, quem defende democracia, defende a ditadura. Portanto, quem defende democracia, defende a ditadura.